O sonho de todo brasileiro dos anos 90 a 2000. Santanão, Volkswagen Santana, o carro histórico do brasileiro e o taxista ama este carro. Hoje é dia de clássico aqui com o GTV. Fala meus generosos, tudo certo com vocês? Hoje no canal mais generoso deste Brasil irá te apresentar um clássico nacional. Sim, já é o new colecionável, já se tornou um carro raro de encontrar em bom estado. E hoje eu estou com o Santanão de um brother aqui, que já apareceu aqui no canal. Insano. É um projetinho, mas eu quis trazer um carro que é um projeto, mas ao mesmo tempo está em estado impecável com mais de 200 mil km. Então, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Vídeo de novo todo dia às 7 horas da noite. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aquele amigo que é apaixonado em Volkswagen, em Santana. Porque isso aqui, meus amigos, isso aqui é a minha época, isso aqui é a minha geração. O carro de luxo da minha época que eu via de patrão, os doutores chegando, era Santanão na época. Aqueles evidências, é aquela época lá. Então, me sigam nas redes sociais, porque lá eu estou sempre falando dos carros que eu quero gravar. E hoje é a primeira gravação com a camisa e o logo novo do canal, né? Que eu estou atualizando para vocês. O Generoso agora está com essa logo. Gente, aqui na frente eu estou com o Santanão 2003. Mi 2.0, 8 válvulas, gasolina. Está, podemos dizer, mais novo. O que vocês vão entender o porquê? Aro 18, não tem nada rebatido. O carro é zero de lata. Aqui a gente tem, só para vocês entenderem, 4,60 metros. O Santanão é grande, galera. Grande, mas olha a lata desse carro, galera. Eu estou apaixonado, hein? Estou apaixonado. 4,60 de comprimento. É um carro grande, né? Era um carro grande. Engraçado que ele é um sedã médio, né? Mas ele é um carro grande. Aqui de frente, 1,70 de largura para a gente entender. Então, o carrinho, podemos dizer, um pouquinho largo. Santanão bonito, hein? Eu estou em Baruerim, galera. Falou, galera, de Baruerim aí, ó. E a altura, como esse aqui está um pouquinho baixo, né? Mas só como critério de curiosidade, 1,42. Eu tenho 1,80. Bonito, hein? Ó. Olha isso aqui. É, galera. Santanão bonito, hein? Eu vou trazer um amigo aqui, porque ele chegou e falou, Jean, estou com um projetinho legal. Falei, vamos gravar. Trazer o Everton, galera, que já apareceu no canal. Fala, Everton, beleza? Ó, gente, o Everton tinha um Sonic. A gente gravou quase dois anos já, né? Já tem quase dois anos. Acho que foi em 21, né? Não, foi em 22, já. Ah, é. Janeiro de 22, né? Janeiro de 22. Então, um ano que a gente gravou o Sonic que ele tinha. E agora, né? Depois desse ano, ele comprou o Santanão aqui em 2003. Paixão de moleque, cara? Paixão, que é o terceiro na família, né? Terceiro? Que... Gente, Santanão é pra quem gosta, cara. Porque hoje pra achar um carro desse é quase impossível, né, cara? Zero, né? Estrutura boa, né? É, zero é difícil. Você acha muito, hein? 12, 13, 15 mil. Bonito, você acha um monte. Mas inteiro é difícil. É difícil. E olha que legal, gente. A gente vai começar pelas particularidades. Pra começar, não é um simples Santana. É um Santana que tem teto solar. É isso aí. Olha, Everton, não foi você que fez essa adaptação, né? Não, foi o antigo dono. Foi o antigo dono. E esse teto é de? Esse é do Jetta. Do Jetta, gente. É elétrico, tá? Botãozinho. O negócio aqui é diferente. A gente vai dar um rolê, vocês vão ver por dentro como é. Cara, e o legal, que ele botou o aro 18. Eu andei o rolê no carro agora antes, pra eu ter uma ideia pra vocês. Tá de aro 18, perfil o quê? 1,95 ou 35? 1,95 ou 35? 1,95 ou 35. O pneu é bem fininho. Vou ser sincero, andei com o carro agora. Não bate nada, nada, nada. E não tem nada rebatido no paralama. Não pega nada, esterce o volante completo. Impressionante como casou esse setup, né? Aqui é a clássica Orbital, gente, que casa nos Volks. Quem nunca quis ter um Santanão de Orbital? Isso que é legal mostrar pra vocês. É um carro que tem alguns apeteixos diferentes. Lanterninha conjugada, farol de neblina. E esse aqui é super completo, galera. Super completo. Vamos mostrar a mala, Eviton? Pode até abrir pela chave aí pra gente mostrar pra galera. Pode pegar aí a chave, ó. É bonito, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos mostrar a malinha ali, que tem algumas coisas, ó. Chave é com alarmezinho. E dá pra abrir a chave com dois toques pela mala. É, rapaz. Tá achando que só seu carro novo tem isso? Porta-marra do Santana, a gente sabe que é gigante. É isso, né? Em torno de 413 litros. Ó. Tem uma caixinha de som aqui. Tava batendo, tá legal o sonzinho do carro. Você colocou, né? Essa manta aqui, né? Isso. Que originalmente ele vem... Sem, né? Sem. Eu completei aqui, ó. Sim, sim. Fiz o acabamento aqui. E o detalhe que ele é, ó. É, manta acústica. O antigo dono, né? Ele colocou... O antigo dono colocou no carro inteiro. No carro inteiro. Então ele tem toda a manta acústica, galera. Isso ajuda a redução de calor, redução de um barulho emergente que fica batendo. E mais uma coisa, aproveitar que eu já tô aqui, que ele já me falou. Vou até sentar aqui, ó. Embaixo do carro o tanque, embaixo do carro é todo chapeado, tá, galera? Até pra evitar um possível dano e tal, no quebra-mola, alguma coisa assim. Então é um carro que quem cuidava nos últimos donos tinha um carinho, tinha um apego também com o carro. Isso que é legal mostrar pra vocês. Caraca, isso aqui eu vi muito na minha época. Santana com som e mala aberta. Isso aqui eu vi muito, gente. Muito, 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 muito. Que louco, cara. Vou mostrar o... Pode fechar aí? E ele fez um adesivo personalizado, galera, ó. Generoso TV. É, 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 é. Muito louco. Valeu, cara. Não, agora eu vou ter que ir pra parte que... Vamos mostrar o quê? O motor? Vamos aproveitar o motor? Vamos mostrar o cofre logo? É o famoso tradicional AP2000. É legal mostrar pra vocês. Quem gosta, cuida, tá? Quem gosta, cuida. Aqui é 1.2.0, 2.0, 8 válvulas. APzão 2000. E aqui nós temos... A gente tava brincando porque na ficha técnica do carro, com diz que... Tá escrito lá 114, mas o Hefton me corrigiu e falou. Não, Jean, é 121. No documento do carro diz 121 cavalos. Se o documento tá dizendo isso, quem sou eu pra gente questionar? 121 cavalos. E aqui temos 17,5 de torque aí. Talvez até um pouquinho mais, dependendo. Em 3.000 rotações. Motores AP são conhecidos pelo torque em baixa, né? Eu dei um rolê com o carro, gente. É sensacional. Roda liso, liso, liso. E aqui, Éver, eu sei que você é um cara cuidadoso. Fez uma manutenção legal aqui, né? Isso. É, eu já peguei ele com uma manutenção boa, né? Sim. Só completei. Aí tem aqui a correia de acessórios, né? Santana é uma grande, né? Sim. Corrêa deitada. Vela, cabo, esticador. Todos os fluidos, né? Sensor MAP, né? Sim, sim. Todos os filtros. O reservatório. Ó, fluido de direção. Radiador. Esse aqui é de freio. Filtro de ar. Aqui você fez uma bela manutenção. Legal, gente. Você tem que ver que o carro tá zero. Tá bonito, ó. A estrutura do carro não tem nada cortado. Pode olhar. Recentemente eu fiz o alternador também. Alternador. Pega a bíblia lá pra gente mostrar rapidinho. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu gosto de gente assim, gente. Independente de ano, modelo e carro, eu gosto de mostrar pra vocês as pessoas que cuidam. O carro não tem motor levantado, não tem nada, galera. Pode olhar a longarina, pode olhar tudo. O carro não tem nada cortado. O olho. Aqui, ó. O Everton é um cara que eu gosto de mostrar pra vocês que cuida do carro. Olha a pastinha que ele fez. A pastinha de manutenção do carro. Seguro. Seguro do carro, pode falar, quanto tá? Pode. Falei. Seguro, tá 1.700. Um pouquinho. Tá. Show. Aqui, algum risquinho, alguma coisa. Assim que eu peguei, eu fiz uma modificação, que eu coloquei filme que ele não tinha, né? Sim, sim. Substituí pro Xenon, Ultra LED e todas as lâmpadas de LED do carro, né? Você fez uma atualização. Uma atualização e coloquei o rádio, né? O rádio, botou aquele rádio ali, tá legal. Com o Pioneer das Antigas, uma qualidade boa e ele tem o som original Focus, que eu guardei, né? Eu guardei mesmo. Sim, sim. Aí, gente, olha isso aqui, cara. Auto elétrico. Tudo que foi feito no carro tá guardado. Oficina. Todas as tiras de troca. Quando eu compro com a parte de peça, eu grampeio a nota junto pra parte da oficina. Olha isso, gente. Cara, é épico. Isso aqui foi gasto mais de 5 mil reais. Mais de 5. Em 8 meses. Em 8 meses, tá. Sem quebrar, só prevenindo mesmo. Sim, sim. Porque eu uso o carro todo dia. E é um carro 2003. 2003, tem 20 anos. 20 anos. É isso que a galera não entende. Poxa, você gastou, sei lá, 5, 6 mil no manutenção? Não, gente. O carro tem 6 anos. 6 anos. O carro tem 20 anos. Então, assim, são coisas que a gente, né? A gente se precaver. É igual o meu Peugeotzinho. Hoje tem... O Peugeot, o pessoal, pô, o carro só tem 29 mil e tem essas coisinhas. Mas, cara, o carro tem 15 anos de uso. Então, as pessoas têm que pensar na idade. E as coisas vão envelhecendo. E ele usa o carro todo dia. Isso que é legal. Consumo. Vamos falar logo. Cara, quem tem Santana e sabe... Esse aqui ele faz 10 aqui dentro. Vocês podem não acreditar. 14, 15 na estrada. Porque... O tanque dele é meio grande, né? O tanque de 72, né? 72 litros. 72 litros. Mas porque esse carro se torna, não vou dizer econômico, mas se torna útil e tranquilo para se ter, porque é gasolina. Não tem flex. Não tem aquela mistura. O carro não tem aquela coisa. Então, um carro que é gasolina dos anos 2000, você pode pegar 2.0 aí, cara. Geralmente faz 8, 9, 10 na cidade. Pô, gravei um Laguna esses dias. O rapaz estava fazendo 9,5 com Laguna, 2,0, 16, lá. Então, gente, é surreal. Cara, vamos para a parte interior, gente. Aqui, eu vou até contar uma historinha enquanto o velho vai fechando ali. Generoso nos anos 2000, ali em 2004. Morava no condomínio em Friburgo, Caltriville. E esse condomínio era o meu berço onde eu via os carros novos, né? O vizinho chegava com o Gol G3. Nossa, Gol G3! E eu tinha um vizinho de porta que tinha um Santana Comfortline dessa cor, original. E era... A interna era toda preta. Não sei se era couro, cinza escuro, eu não lembro. E eu lembro, um dia que ele chegou, cara. Parou o carro, desligou o carro, apertou o alarme, saiu e fechou. Ouvido fechou o som. Eu falei, nossa, o Santanão que tem essa centralina e tal, cara. Então, é uma coisa. Você do Brasil inteiro, eu tenho certeza que você, por acaso, ouviu algum Santana da forma que eu estou falando, né? Com esse carinho. Um carro que marcou a gente. Um carro que foi de praça de muita gente. Muita gente tem apego emocional com esse carro. Eu conheci vários taxistas que rodaram mais de 800 mil com esse carro. O antigo dono do meu Civic geração 7 tinha um Santana que ele rodava e teve que vender. Porque pela questão do táxi, você tem que ter um carro com 10 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Todos os vidros são um toque só. Descem todos ali quando estiver ligado. Trava elétrica. Ó, ó. Uma coisa que o Everton fez questão de me mostrar. Olha como esse carro é zero, gente. Olha isso, ó. 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 As quatro portas. Eu vou fazer as quatro porque ele fez questão de mostrar. Mostrar a vocês que não bate nada. E não tem nada fora de sintonia, ó. Olha isso. Olha a manteiga que é isso aqui, ó. Impressionante, né, cara? Tudo bonitinho. Que legal, cara. Isso aqui é sensacional. Olha esse forro de porta, cara. Olha isso. Tudo bonitinho. Tecidinho. Caraca. Isso aqui é minha época demais. Olha o tecido do banco dele. Não é recaro, gente. Antes que vocês falem, é um recaro. Não é um recaro. Mas é um tecido muito bonito, né? E aqui o teto solar, né, gente? O teto solar do Jetta. Tem que ano o Jetta esse, sabe? No Jetta 12, em 2012. 12 a 14. 12 a 14, gente. E o legal com o rapaz que é o antigo dono, ele era o... Ele que fazia... Ele que fez, né, a instalação. E dá pra mostrar a vocês aqui o acabamentinho que ele fez, ó. Isso aqui é de ômega, né? Ômega vectra, né? Ômega vectra. E o teto do Jetta. Ele colocou pra manter focus, né? E aqui é pra dar uma baratinhada no processo, né? Tá, e baratinha, mas ficou bonito. Porque olha só, gente. Casou. E tem a cortininha aqui, ó. Olha que legal, gente. Cortininha aqui, ó. Legal, né? Quando a gente conhece donos que gostam de cuidar do carro, é legal a gente trazer isso pra vocês. Olha, gente. Uma coisa que tá se tornando muito cara. Volante quatro raios. Muito caro de achar. E difícil achar uma qualidade boa. Painelzinho luzes verdes. A gente vai andar e vai mostrar pra vocês. E legal que esse painel já é com o odômetro ali digital. Então, poxa, tem uma melhoria nisso aqui. Ó, reloginho digital. Caraca, bonitinho, né, cara? Ih, ele tem trip. Eu não sabia. Ele tem trip. Um só, mas poxa. Ele tá igual o 206 ali, vô. Tem a solução básica, né? Tem. Temperatura, combustível, velocímetro e RPM, que é sensacional. E o reloginho. Bacana que esse carro tem o dimmer de painel, né? Da luz. Farol baixo, farol alto e farol de neblina. Tanto dianteiro quanto traseiro, galera. Olha que legal. Cara, muito bonitinho, cara. Muito bem feito, muito acabadinho. Não tem nada trincado. Ó, galera, tudo um toque, ó. Tudo um toque. Motorista. O traseiro aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, o traseiro lá, mexendo. Tudo, tudo, tudo funcionando, tudo um toque, tá? Ainda tava a travar os vidros aqui, né? Trava, eu travo. Que bacana, olha que legal, gente. E um fator muito, podemos dizer, difícil de ver. É o retrovisor elétrico, né? E o porta-manas elétrico aqui. Que legal, o desembaçador traseiro também. Caraca, é voltar no tempo, cara. É voltar no tempo isso aqui. Caraca. Ar-condicionado com duas funções, né? Normal e máximo. Isso. Olha aqui, tá gelando, hein, gente? O negócio tá gelando, hein? Cara, é muito gostoso, cara. A sensação de você entrar num Volks, nos anos 2000, num Santanão. Então, eu andei no carro, gente, que legal. Banco super macio, confortável. Um tecido gostoso. Não chega a ser um veludo, né? Mas ele é um tecido bem aveludado, assim, bem que te prende, né? Naquele tecido que você fica sambando no carro. Muito bacana. Eu vou sentar no banco traseiro ali, que aí foi onde eu andei mais, né? Porque na época não tinha carteira, eu era criança. Cara, olha que bonito, gente. É impressionante. É impressionante. Vou mostrar aqui, ó. Olha que legal, cara. Santanão, gente. Vocês falam que eu trago, às vezes, bomba, lasanha. Eu trago de tudo, galera. Eu tô trazendo tudo que vocês gostam, cara. Olha que legal. Muito bem acabadinho. Gente, isso aqui é um carro de 20 anos, tá? Vale a pena lembrar isso. Cara, eu não lembrava que o turno central dele era tão baixo. Olha aí, gente. É, cara, baixinho, cara. É, rapaz. Esse aqui era o carro do brasileiro. Esse carro era do... Da gente. É o que a gente tinha de melhor. Da Volks aí. Caraca, olha o banco, cara. Não é à toa que a polícia usava, né? Porque é pro meu amigo o negócio aqui tem espaço, galera. Aqui, ó. Olha isso, cara. Pernas. Não preciso nem avisar, né? Ó, um palmo e mais. Cabeça. É porque tem um tetinho aqui, né? Aqui tem um teto. Então, dá uma baixadinha aqui no forro, tá, gente? Eu andaria mais assim. Por causa do teto solar que tá descendo. Não sei se dá pra vocês verem. Mas aqui daria um palmo. Um palmo, dois dedos e tal. É por causa que o teto deu uma baixadinha. Porque, né? Foi feito aqui e tal. Encoste de cabeça pros dois ocupantes. Caraca, que lindo, né? Cara, o tecido traseiro tá maravilhoso, hein? Tá novinho, cara. Impressionante, gente. Encoste de braço. Dos anos 2000, que é o modo... Deixa eu ver se vai sair, ó. Pronto. Aquele... Esse aqui é macio. Esse aqui é encosto de braço, literalmente, gente, ó. Massinho, cara. Traseirinha ali. Dois alto-falantes. Luzinhas de cortesia aqui, ó. Deixa eu ver se tá pegando. Tá pegando. Do lado lá também tem. E aqui tá o túnel central. Não lembrava que o túnel central do carro era tão baixinho, gente, ó. Baixinho, ó. Vou tirar aqui o tapetinho. Olha só pra vocês verem. É baixíssimo, baixíssimo. Caraca, facilita muito. Esse sim é um carro de cinco lugares, né? Porque tem carro que é... Que eu tenho gravado os Vox, os novos. Os túneles centrais são bem altos. Ele tem regulagem do volante não, né? Profundidade não. Só de altura. Mostra aí pra você aí da frente. Fica até mais fácil. Aí. Ah, já ajuda, pô. Tem três níveis. Três níveis. Geralmente eu fico na do meio. Na do meio, não. Pra não ficar, você não pega muito aqui, ó. Não, é. Entendi, entendi. Na do meio fica... Pô, mas tá excelente. Tá excelente. É, Vitor, vamos falar o seguinte. Vamos dar um rolê? Vamos dar um rolêzinho, galera. Vou posicionar a GoPro aqui. Vou dar um rolê de Santanão. Que tem uns capzinhos, né? Tá um pouquinho vestido, mas... Cara, não tiro o conforto do carro. Só intermanta acústica. Já reduz o barulho. E, cara, a lata do carro é sensacional. Sensacional. Vai querer comprar um Santana? Vai querer comprar qualquer carro usado? Por favor. Não dá mole. O mercado tá cheio de golpistas. Você vê aqueles anúncios da internet fajuto? Você cai nesses golpes? Vai na olho no carro. Pega a placa do carro. Coloca lá o cupom de TV15. Paga abaixo de 40 reais. 15% de desconto. Você vai descobrir tudo o que aconteceu com o carro, meu amigo. Poxa, você vai saber todo o histórico dele. Multas. Você tem comunicação de venda. Você descobre tudo. Pô, vai comprar um Santanão, que é um carro de 20 anos. Esse ano aqui, 2003. Um 95. Dá uma olhada, cara. Lá você consegue saber até de onde o carro foi faturado. É bom você sempre ter o histórico. Igual o colega aqui, ter o histórico todo do carro. A bordo do Santanão, 2003. Do Everton. Eu agradeço o Everton aí pelo carinho, pelo carro, pelo adesivo, por tudo aí, gente. Porque, ó, são vocês que fazem o canal. Isso que é legal. E uma coisa que eu falei na cabeça e não mostrei. Eu vou mostrar depois. 238.000 km, irmão. É, não é carro de 100.000, 30.000, 50.000, não. Vou mostrar pra eu aproveitar que tá aqui logo. Ó, primeiro que Santanão, luzinhas verdes. Ó, 238.000 km, meu amigo. O carro é zero, 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 zero. Bora dar um rolê de Santanão. Detalhe que, antes da gravação, deixa o carro morrer, tá, gente? Cara, eu tava falando com o Everton ali. Só fecha seu ar-condicionado aqui, por favor. Olha o ventinho. É, caso não, vai no sol da câmera. Eu tava andando com ele falando antes, tudo no off. Como o motor AP, a sonoridade do AP é inconfundível, né, cara? É um motor ágil, meio grossão, né? E é legal, cara, porque é o que eu falei. É um carro que a gente viu, cara. Eu vi esse carro lançar, esse carro saiu em 99, né? A reestimização pra esse modelo aqui. E esse carro morre em 2006, se eu não me engano. Eu vi o lançamento e vi o carro morrer. E, cara, eu tenho 29, vou fazer 29. Você tem quantos anos, né? 34. 34. É o que a nossa geração viu, né, cara? É, eu vivi dentro desses carros, né? E era o que a gente tinha de carro legal. Que a gente era Santana, Vectra, Honda Civic e Corolla. Era pra quem tinha muito dinheiro na época, galera. A gente não tinha esse mar de carros que a gente tem hoje. Hoje a gente tem, sei lá, 15 concessionárias, 15 empresas aí, 15 montadores. Na época era Volks, Fiat, Ford, Chevrolet. Só. E Honda e Toyota ali, bem de lado, né? Não tinha... A pessoa comprava quando ela subia um degrau, né? É, quando ela era a chefe de uma empresa, uma coisa assim, cara. Aí, o carro é delicioso, gente. Ó, o carro não pega em quebra-mola. Isso que é legal mostrar pra vocês. Não pega em nada. A altura dele tá o quê? As suspensões de rosca dele, né? É, rosca de slim, né? Foi parada. Ele é legalizado no documento. Boa, legal. Roda, pneu e suspensão. Tanto é que, uma curiosidade, quando eu trouxe esse carro, eu trouxe ele de Ferraz de Vasconcelos, né? Sim. Aí eu passei num pedágio lá. Quando eu cheguei aqui no da Castelo, de Alphaville, o rodoviário me parou. Aí falou assim, e aí era a placa antiga ainda, a cinza, né? Sim. Ele olhou o documento, habilitação, aí ele olhou certinho, aí eu fiz a transferência lá mesmo, né? Entendi. Eu já conheci o carro, no mesmo dia, entregou o papel pra ele, ele olhou. Aí ele olhou e falou, ah, o senhor mora aqui mesmo? Barueri, eu falei, moro, já mudou a conversa com o senhor, né? É, isso aí você viu. Aí ele olhou e falou, bonito carro. Ou seja, ele parou pra ele ver mesmo, né? Aí ele falou, não, porque o carro de Ferraz de Vasconcelos, você tá aí em Barueri, já 70 km. Tá mais santanão, né, cara? Aqui, ó, gente, ó. Cara, muito, muito, muito arístico, cara, pra 20 anos. Você anda com ele no dia a dia, né, Beto? No dia a dia. Dia a dia, gente. Vou trabalhar, vou pra igreja, mercado, todo lugar, ele é um carro que anda muito. Com perfil 35, vale a pena ressaltar isso, tá, gente? E não bate. Eu achei que fosse bater, mas no rolê que eu dei com o carro aqui, super, super de boa. É, porque o pessoal que não sabe, antes ele andou com o carro do dia, eu falei, testa bem, olha aí certinho pra você tirar suas conclusões, né? Ele falou assim, dá um rolê no carro. Falei, não, beleza, vamos dar um rolê. Que às vezes eu nem pego, gente. Às vezes eu pego justamente pra mostrar a vocês ali a minha impressão, a primeira impressão. Mas como é um carro que, é que é histórico mesmo, a gente tem uma, eu tenho uma história. Meu pai teve um Santana em 90, não lembro, mas eu lembro desse meu vizinho, eu lembro quando eu morava em Bom Jardim, uma cidade pequenininha lá do Rio de Janeiro, que tem 60 mil habitantes, quando eu morava na roça, lá não tinha pouca condução, até hoje tem pouca condução de ônibus. Então a gente pegava táxi às vezes, era muito caro, mas era o único jeito de ir pra casa, dependendo da onde saía. E o taxista era um 99, um Santana 99, verde, aquele verde escuro, MI, devia ser 1.8. E eu lembro até hoje, assim, do carro, assim, eu vendo o carro chegando, o carro indo, porra, era um carro, gente, assim. E a gente, nossa, meu pai na época tinha um Passatinho, né, um Passatinho iraquiano. Cara, então é muito diferente. Não, eu falo iraquiano, o caso da frente, né, mas ele era duas portas, a gente teve quatro cordas também, meu pai teve muito Vox, né, que era o carro fácil, né, pras pessoas. É o carro do povo, né, o carro do povo. A propaganda foi essa. E realmente era, né. Hoje, talvez não, né, eles tentaram mudar, mas o Golf Santana, os carros que eram vendidos aqui, enfim, Polo, os primeiros, Golf, era o que tinha de melhor. E aqui, gente, ó, pesseirinha, 3 mil gílios é a faixa de pico de toque. Nem isso, ele nem precisa chegar nisso pra ter força, ó. Impressionante, os carros estão fazendo ainda uns pipoquinhos legais, ó. Faz. Ó, freio, não vai pegar, gente, ó, ó, ó. Pode passar até mais rápido pra gente. Pode até mais rápido. Ótimo. É que é o costume de ter carro baixo, a gente acaba... Olha que legal, cara. Muito gostoso. Mostrar pra vocês que não pega nada, hein. Ó. Estão vendo aí, hein. Ó, galera, de novo, a roda, pega nada, hein. Pega nada. E isso que a gente tá passando aqui, de terceira. Uma coisa que eu esqueci de falar, é o engate, né. Eu sempre falo nos carros da Volks, manuais, câmbio da Volks é sinônimo de precisão, galera. É perfeito. Câmbio manteiga, as marchas dentro sem arraiar. Sensacional, cara. Mais uma vez, mais uma vez. Vamos ver se vai pegar. Uma dica. Uma dica. Essa é maior, hein. Santo ou não. É, galera. É aquele vídeo que você sai com um sorriso no rosto. Porque a galera não entende, pode... Ah, você anda em carro de 200 mil, de 300, 400, carro de 10. Cara, eu gosto de carro, eu gosto de qualquer carro. Então, é mais carro que a gente tem a noção do que foi, né. E, pô, o Santana do Everton aqui com 238 mil km, tá mais zero que muito carro novo, gente. Então, que legal. Pode ir. Vamos sair, Everton, que a gente mostra ele em detalhes. Gente, que rolê. Que rolê. Eu acho que deu pra vocês entenderem que é um carro, mesmo que seja baixo. Não é baixo, é baixadão, gente. Porque a altura dele não tá baixa. Tá da altura do Scott, galera. Sem brincadeira. A altura do Scott, mais ou menos. É porque ele tá com a área 18, né. Então, preenche mais a caixa de roda. Mas, não pega nada. Não bate seco. Bate nada, gente. Setup perfeito pra rodar no dia a dia. Pra você que tá rodando no dia a dia. Sensacional, galera. Reágio, ando pra todo lugar, urbano. Mercado, qualquer coisa. Essa altura de rodagem, perfeito. Você pode ir pra qualquer lugar. Perfeito. O que que eu falar, cara? A gente fica apaixonado. Mostrando pra vocês aqui, ó. Com o Xenonzinho aceso. É, garoto. Coisa bonita, cara. Incrível, galera. Incrível o Santanão do Everton. Você que vai comprar um carro desse. Atente-se a carros revisados. A carros que tenham histórico de manutenção. Por mais que seja um carro barato. Muito barato em manter. Mas você tem que pegar um carro bom, gente. Pegar um carro desse. Porra, eu vou pegar um carro desse por 5. Você vai gastar 10 em cima. Motor, peça, por vidro, farol originalzinho. Vai gastar um dinheirinho, né. Botar um negócio legal. E é bonito, né, cara. É um carro encorpado. É um carro que a gente olha assim e fala. Caraca, já tem 20 anos, né. Já se passaram 20 anos. No caso, desde o lançamento, né. 99, 24 anos, né. Como a gente tá ficando velho, galera. Eu sei que você aí, anos 80, 90, sabe do que eu tô falando, cara. Incrível, incrível. Muito lindo o carro. Tietão. Bora por uma imagem de trás. Muito legal. Obrigado aí pelo vídeo, pelo carro. Parabéns aí pela escolha. A gente tem que comprar o que a gente gosta mesmo. Tá certo. A gente rala todos os dias, né, cara. Pô, cheio de trabalho. E... Pô, você tem tantos carros pra comprar. Tem que comprar o que você gosta, cara. Não compra carro por ano. Por... Sabe? Porque é isso e aquilo. Compre o carro que você gosta, cara. Independente de marca, modelo. Compre o carro que te faça feliz. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe se vai aproveitar. E aqui tem um Santana Lão 2000. Apesão raiz. Igual aquele ali, galera. Muita gente me questionou. Pô, tu comprou um 206. Cara, era o carro que eu jogava pra caramba do Ninja de Ford Speed, cara. Um carro bacaninha, legal de se ter. Tá sendo essencial na minha vida. Esses rolês que eu tô fazendo de gravação pra vocês, ó. Tudo com ele. O dia que é do rodízio dele, eu vou te descortir. Então, é um carrinho que tá sendo muito bacana. Mas é isso. É, muito obrigado pelo vídeo. Pelo carro. A gente vai trazer um amigo dele que tem uma Rave 4, né? Isso, o Marcos. Você é o próximo. Em 2005 ali. Uma Rave 4, 4x4. O negócio é legal. Então, deixa aquele seu like, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Vídeo 9, 12h, 7h da noite. Compartilha esse vídeo com todos os vagueiros desse Brasil. Com aquelas pessoas que gostam de projetinho, ó. Santanão bem montado, hein? É isso, galera. Até a próxima, hein? Fui! Tchau, tchau.